Hoje nós vamos provar os caputínios dos mais caros, até o mais barato que eu consegui encontrar no mercado aqui da minha cidade. Vou usar uma taça como um bom Sobelie que sou. Temos aqui um leite gelado e aqui na minha caneca um leite quente pra gente preparar o nosso caputino. E eu tenho aqui um utensílio cozibinhalístico, que era meu sonho ter um desse. E esse vídeo foi a melhor desculpa que eu consegui pra ter um desse. Isso aqui é um mexedor de leite, pra misturar as coisas no leite. E se você ainda não é inscrito no canal, já vem aqui embaixo e se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos todos os dias, testes maravilhosos pra mostrar pra vocês quais os melhores produtos contidos no mercado, pra você já chegar lá e saber qual produto escolher na glândula do mercado. Temos aqui duas taças e aqui meus caputinos. E eu vou começar com o mais barato, que é o café... É o caputino café Brasil. Caputino café Brasil. Dá uma olhadinha. Custando R$ 8,49, 200 gramas de caputino. Olha, ele vem com um lacre ultramoderno. Que não abre direito. Ele não é muito prático de abrir, mas é possível abri-lo. E parando pra sentir o cheiro, a gente já nota um aroma de achocolatado barato. Vamos preparar aqui. Temos aqui o nosso leite gelado. Vou preparar só um pouquinho de cada um, senão eu não vou conseguir deglutir todos. Um pouquinho de leite gelado. E um pouquinho de leite quente. Esse leite está esburbulhecente. Vamos colocar aqui um pouquinho do nosso caputino. Vamos colocar a olho mesmo. Um pouquinho mais, que negócio tá bem temperado. E agora entra em ação, o meu misturador de leite. Ó, potente o negócio. Tô com medo de usar isso aqui. Ó. Ó, criou até espuma no leite. Gostei desse negócio. Vou misturar agora o leite quente. No leite gelado, formou bastante espuma, ó. Espumantemente espumante. No leite quente, formou menos espuma. Hum, um caputino gostoso. Aroma suave. Nossa, que somelia que eu sou. Não, é gostoso de verdade, gente. Vamos prová-lo gelado. Muito bom também. E já comenta aí, você prefere caputino gelado ou quente? Eu prefiro os dois. Só que o quente libera o intestino. Se é que você me entende. Vamos agora ao nosso caputino Melita. Caputino tradicional. Que custou R$10,49. Sua embalagem já é mais prática pra abrir, ó. É vedado com alumínio. Hum, esse aqui já tem o cheiro de canela mais presente. Vamos colocar um pouquinho no gelado. Um pouquinho no quente. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. E vamos misturar. Mais uma vez, o leite gelado ficou bem espumante. Com esse caputino, o leite quente também ficou espumante. Porém, eu consegui derramar. Vamos lá, caputino Melita quente. Sente o saborzinho da canela no fundo. No caputino Brasil não dava pra sentir. E agora o caputino Melita gelado. A canela destaca mais no caputino quente. No caputino gelado, dá pra perceber, só que ela fica bem menos evidente. E o caputino Melita também tava muito gostoso. Mas vamos prosseguir para a frente, para os preços mais exorbitantes do mercado. Vamos prosseguir. Vamos... Eita, quase quebrei. Vamos para o próximo da lista. Vamos para o próximo da lista, que é o nosso caputino Nescafé. Custou R$14,59. Aqui está ele. Vamos abri-lo. Por que o caputino é tão caro assim, né? R$14,00. Veio só R$200,00. Ele tem um cheiro de canela mais forte ainda do que o Melita. E no fundo tem um cheirinho de chocolate assim, que eu vou tentar explicar pra vocês. Já esqueceu um chocolate aberto na prateleira? Deixou ele lá uns... Uns 20, 30 dias? Depois da hora que você pegou ele estava todo esbranquiçado? Tem esse cheiro. O cheiro daquele chocolate esbranquiçado. Vamos colocar aqui nosso leite gelado. Nosso leite quente. Que eu consegui derrubar de novo. Vamos colocar o nosso caputino. Os caputinos estão bem misturadinhos. Não repara, gente. Porque está caindo tudo na mesa aqui. Está ficando todo sojo. O mais importante é a deglutição em si. Vamos lá. Caputino Nescafé quentinho. Está bem quente. Vamos provar o gelado agora. Esse caputino Nestlé, ele tem um sabor mais suave. Eu não achei o sabor dele tão acentuado, tão presente quanto os outros. E a hora que eu fui colocar ele, coloquei até um pouquinho a mais do que eu coloquei nos outros. Mesmo assim, ficou um pouquinho mais fraco. Mais caro e mais fraco. E vamos para o nosso próximo caputino, que é o caputino 3 corações, que custou R$15,49. Já é tudo personalizado, tem um coraçãozinho em cima. Esse aqui é fino, hein? Tem todo um sistema de abrir mais chique. O cheiro dele é bom. Não é tão caneludo assim, que nem o Melita. Mas é muito bom. Leite gelado. Leite quente. Tom Perro. Tom Perro. E vamos misturar. Vamos lá para o nosso caputino 3 corações, na sua versão quente. Hum, é bom. E hoje eu estou sentindo que, além das notas, vai dar para classificar do que eu mais gostei, do que eu menos gostei. Hoje a diferença de sabor está bem notória. 3 corações é bom. Bom caputino. É muito gostoso. Tem um sabor de canela menos presente. Não é igual o Melita. Porém, o seu sabor é bom. E agora vamos para o caputino mais caro que eu consegui encontrar na minha cidade linda, maravilhosa. Um caputino de R$17,49. Que além de cobrar esse preço, não tem coragem nem de comprar um potinho para colocar dentro. É o caputino Ruiz. Parece ser um produto um pouquinho mais refinado, mas pode ser uma decepção também. Vamos abrir aqui. Meu Deus, isso agora é trem, é carro, é moto, bicicleta, avião. Ele é de... Estreito é de sacanagem com a minha cara. Ele é de zip, você consegue abrir o saquinho. Não tem que esperar, gente. Não tem jeito, não. Ele é de zip, você pode abrir o saquinho e depois fechar de novo com o próprio saquinho. Já que não tem potinho, não tem tampa, pelo menos isso. Vamos ver os aromas dele. O cheiro não me agradou, não. Caro demais para cheirar ruim assim. Bom, vamos ver o sabor que é o que importa. Vou colocar aqui leite gelado. Leite quente. Vou colocar o nosso preparo para caputino. Coloquei mais leite, vou ter que colocar um pouquinho mais. Vai dar ruim na hora de misturar. E vamos lá misturar. Eu acho que vai dar ruim porque eu coloquei muito leite. Esse não fez tanto espuma quanto os outros. Esse já fez o mesmo tanto de espuma no gelado e no quente. E vamos prová-lo. É um caputino ok. Nada que justifique esse valor. Nada mesmo. Vamos prová-lo gelado. Um caputino ok. Nada demais. A única coisa que foi demais aqui foi o preço. E se está gostando desse vídeo, já vem aqui embaixo, deixa aquele like para a gente. Afinal de contas, estamos testando aqui para você não errar na hora de comprar no mercado. Para mim hoje, o mais sem graça de todos foi o Nescafé. É um caputino caro, 14 reais e 59 centavos. E não entregou tanto sabor assim. Para falar a verdade, foi o mais neutro que eu achei de todos. Saborzinho bem tranquilo, bem ok, nada demais. Nota 7. Dá para tomar. De boa. Em quarto lugar, fica o nosso caputino Ruiz. Não é um caputino ruim. Mas o seu preço não justifica o seu sabor. A relação custo-benefício não tem lógica. Vai ficar aí com uma nota 7,5. O sabor é melhor do que o Nescafé. Mas o valor é muito caro. Em terceiro lugar, fica o nosso caputino Café Brasil. Galera, que precinho suculento. 8 reais e 59 centavos. E entrega um sabor muito bom. Deixou o caputino bem espesso, bem gostoso. Não ficou ralo, velho. Não ficou bom. E eu usei mais ou menos a mesma quantidade para todos. Só o Nescafé, que foi um dos mais caros. E só coloquei um pouquinho a mais que os outros ainda. E não ficou igual esse. Em segundo lugar, o nosso caputino Três Corações. Três Corações é um caputino muito bom, gente. Muito gostoso. Custa 15 reais e 50 centavos. 15 reais e 49. Mas é um caputino saboroso ali. Fica até um pouquinho espesso. Não fica muito ralo. É muito gostoso. E em primeiríssimo lugar, que ganhou meu coração. Não troco por nada. Caputino Melita. O sabor, a aroma, a textura. De todos os caputinos de hoje, esse foi o que deixou o leite mais espesso. E hoje ficou em primeiríssimo lugar. Sem contar o preço, né gente? 10,49. Para o melhor sabor de todos aqui. Então esse aqui eu recomendo. Vale a pena. Lembrando que esse vídeo não tem patrocínio de ninguém, nem de nada. Então a gente está falando a verdade para vocês aqui. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Até amanhã, nesse mesmo horário. E nesse mesmo canal. Agora eu vou ter que abrir uma cafeteria com esse tanto de caputino que eu tenho aqui. E aí